Música Oi pessoal, aqui é a Fran Borges do Poesias Prazão Mais, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei e como diz o título aqui em cima, vamos gravar mais uma vídeo resenha pra vocês De um livro que eu acabei de ler, que é o Alta Tensão, do Harlan Coben Bom, gente, eu sempre gostei muito de literatura policial Mas confesso que até hoje eu não tinha lido nada de um autor contemporâneo Eu li muito Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, por aí vai Mas uma literatura policial contemporânea eu não tinha lido ainda Eu vi muitas recomendações muito boas, resenhas muito boas sobre os livros do Harlan Coben E, pelo menos, pesquisando, além de ser um dos escritores mais vendidos do gênero atualmente, há algum tempo já Ele é um dos mais premiados também E muito por essa série, que é com o personagem Myron Bolitar Esse livro aqui, Alta Tensão, é o último livro da série São dez livros Mas, pelo que eu dei vindo também Como cada livro é um caso diferente Você não é obrigatória a ler em ordem essa série Bom, quem é o Myron Bolitar? O Myron Bolitar é um ex-jogador de basquete E ex-agente da FBI Será que pode ter alguma coisa a ver nisso, mas ele é Ele é um homem de 32 anos E hoje ele tem uma agência de representações, que é a MB Representações E ele representa, ele é agente de agência atletas e celebridades E ele tem essa agência com os seus sócios, o Wynn e a Esperanza E ainda tem a secretária, que é a Big Cindy Bom, como ele é um ex-agente do FBI E ele gosta muito dos seus agenciados e protegidos Então, sempre que aparece algum problema, ele se mete lá a detetive Com seu complexo de herói E ele é um ótimo detetive, sempre com a ajuda do Wynn e da Esperanza Bom, esse livro aqui começa com a Suzy T Que é uma das agenciadas dele e amiga também Ela é uma ex-tenista Ela recebe uma mensagem muito suspeita no Facebook dela Junto com um símbolo, com um desenho E a mensagem diz Não é dele Ela tá grávida de oito meses E quando o marido dela vê essa mensagem no Facebook Ele sai de casa Ele é o Lex O marido dela é o Lex Rider Que é um ácido rock também É agenciado pelo Myron E ele vai embora de casa quando descobre isso e tal Ele tem uma banda, né, que é a Horsepower Que faz muito sucesso Então, os dois juntos são uma grande fortuna Vamos dizer assim, né Então, ela vai procurar o Myron Pro Myron encontrar o marido dela Pede pro Myron encontrar o marido dela E também saber, né, quem que postou essa mensagem no Facebook Então, o Myron, pra ajudar a amiga, né Ele vai atrás do Lex O que pra ele, pro Wynn e pra Esperanza Não é difícil de encontrar, né Obviamente, eles têm toda a tecnologia Pra isso Como bons detetives Que são Ele encontra o Lex Numa boate Muito famosa No momento e tal Ele vai até lá com a Esperanza Lá ele começa a conversar com o Lex O Lex fala umas coisas De segredos Entre não pode haver segredos Entre parceiros, né Entre marido e mulher e tal Isso sempre é um problema Ele tá um pouco alto E o Myron entende muito bem toda aquela conversa Porém Nessa mesma boate Ele também vai encontrar Reencontrar, na verdade A Kitty A Kitty Ela é cunhada dele E faz mais de 15 anos Que ela fugiu com o irmão dele E ele não gosta muito dela Ele é a culpa Pelo afastamento do irmão E tal E ele fica incomodado com aquilo Ela tá lá Ela tá sozinha Aparentemente parece alterada E então ele sai atrás dela E ela foge dele A partir daí O livro Vai numa crescente Num ritmo alucinante Eletrizante E muito, muito bom Então nesse intuito de ajudar A Suzy, né A descobrir quem que postou Essa mensagem E também Reencontrar o irmão Ele vai encontrar Uma rede de intrigas De mistérios De segredos E tudo Onde tudo parece uma coisa Mas não é Nada é o que parece Onde nada é o que parece E ele vai encontrar Muitas mentiras pelo caminho E é um caso muito difícil pra ele Porque tudo parece estar interligado E tem a família dele no meio E ele precisa achar o fio Da meada, né Por que, aonde O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo com a Suzy E o que que tá acontecendo com o irmão dele Bom O que que eu achei do livro Depois dessa pequena sinopse O livro no começo Assim ele parece um pouco morno E tal Mas como eu disse A partir do momento Que ele encontra a Kitty Na boate O livro cresce A história cresce E o mistério Vem com tudo E ele vai soltando Várias pistas E várias peças E você vai junto com o Maio Querendo descobrir Querendo juntando as peças Fazendo teorias E o final realmente Me surpreendeu Eu não imaginava Que fosse o que O que aconteceu E onde tinha o ponto De ligação De toda a história E eu achei muito bem sacado O ponto de ligação Final Da história O ritmo é maravilhoso A escrita do autor Do Harlan Coben Ela é uma mista Ela é leve e divertida E ao mesmo tempo Ela é intensa Ela é instigante Eu comecei a ler Assim nos primeiros capítulos E depois que ele encontra A Kitty na boate Gente, eu não consegui Mais parar de ler E foi uma tarde inteira Ali E eu terminei o livro Porque eu não conseguia Parar de ler Sem descobrir Qual era o mistério O que tinha acontecido Qual era o ponto de ligação Onde estava tudo E tem que destacar também Os personagens O Maio É fascinante Ele é incrível Ele é um homem De 32 anos Muito alto Aparentemente Para você imaginar Um homem bonito Ele tem um humor Assim Muito Interessante Nas horas mais impróprias Assim Com uma arma apontada Com alguém Dando choque Com alguém ameaçando Dar choque nele Ele sai com umas piadas Assim Da cara do bandido Com algumas Estinuações Fantásticas E os pensamentos Dele também Nas horas mais impróprias Que vai aparecendo Tem também O Win Que é o melhor amigo dele Desde os tempos Da faculdade Que é um É um ricaste E tal Que sempre teve Tudo no alcance É um mulherengo Mas ele é muito Engraçado também Ele tem um humor Ele é um personagem Muito carismático Você gosta dele De cara E ele tem O que falta Para o Myron Porque o Myron Tem muito coração E tal O Win É mais prático E um pouco Mais frio Talvez mais imprudente Também Mas não é um frio Ruim É um frio Bem interessante E o sarcástico Dele também É muito bom Tem a esperança Também Que é também A companheira deles Ali Que é muito espirituosa Ela é uma ex-lutadora E ela já foi Hoje ela tem Filha casada Mas ela já Digamos que ela Era bisexual E Ela tem umas frases Muito De impacto E eu gostei muito dela E a Big Cindy É uma parte A Big Cindy É uma coisa de louca Ela tem um Guarda-roupa Muito discreto Como roupas Rosa choque E ela é bem Acima do peso Assim Mas roupas Rosa choque Muito malucas Com Uma maquiagem Toda carregada Ela é uma figura Mas eu adoro ela Ela tem a família Do Myron também É o pai É a mãe São muito Interessantes também E a Suzy E o Lex Então todos os personagens São muito interessantes E alguns pequenos Que vão aparecendo Também Então a história é fantástica Como eu disse pra vocês Eu não tinha lido ainda A literatura contemporânea O policial Mas Comecei bem Gostei muito Do livro Do Harlan Coben Já está na minha lista Para outras compras Eu quero ler Todas as séries Sério Eu gostei muito Muito do Myron Ele é um personagem Cativante Aliás os personagens Do Harlan Coben Eu achei muito carismáticos Tanto o Myron Quanto o Wayne Esperanza Big Cindy São fantásticos Os personagens E o mistério todo Como ele te envolve Como ele vai colocando As pistas E você vai Numa crescente Junto com o Myron Querendo descobrir E as filmes E as sacadas dele Que ele falou Do Sherlock Holmes Provavelmente ele deve Gostar do Sherlock Holmes Eu creio o autor Porque ele encontra Algumas pistas Ele disse Só por isso aqui Que o Sherlock Holmes Às vezes já ia deduzir Onde o personagem Teve Mas que agora Ele tinha o GPS Ele tem o Bluetooth Ele tem o iPad Então ele manda a placa Digitalizada Então essa parte Foi muito legal De ter literatura contemporânea Porque coisas Que você está vendo Agora Então você associa E ele menciona Músicas também E aí você Associa Com o teu atual Aqui Não que literatura Por isso Sherlock Holmes É o meu Mas É um dos meus Personagens favoritos Sempre 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 Eu adoro Sherlock Holmes Mas eu adorei Literatura Policial Contemporânea Recomendo A Autotensão Do Harlan Colby Se vocês quiserem ler Na ordem Eu acho que é melhor É só por ter Uma coisinha ou outra Do outro livro Mas não é uma Não é uma leitura Obrigatória Vocês podem ler Alternadamente Eu quero comprar Vários outros livros E ler mais Sobre o Myron Boletar Também tem vários Outros Sem ser do Myron Que também são muito Reconhecidos Viraram até filme Acho que tem outros Que também vão virar E aí resumindo Eu gostei muito Recomendo Quatro estrelas No Scooby Não foi cinco Pelo início Que é mais morninho E tal E já me disseram Que os outros livros Talvez também Porque era o último livro Eu não sei Que teve outros livros Antes que eram melhores E vamos ver Eu não tenho um parâmetro Para comparar Então como foi o primeiro Eu dei quatro Vamos ver se tem algum outro Que vai ser cinco Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram Aquele joinha Se não estão inscritos Dentro do nosso canal Se inscrevam aqui Tem também já A resenha escrita Quem está vendo no blog Ela está aqui embaixo Quem está vendo no YouTube Eu vou deixar o link E bem gente Espero que vocês tenham gostado Curtam aí Tem a nossa Fanpage No Facebook O blog O canal Bem vindos Os novos inscritos Que estão chegando aí Fico muito feliz Por isso Um abraço para vocês E até o próximo vídeo